Qual é a sua equipe? Escreve aí no chat do pai Na copa pra ver qual é a sua equipe Red? Red, né? Ah, eu também sou red, então é nóis, véi Deixa eu ver se eu te encontra Aquilo aqui, aquilo aqui Aqui, eu sempre fui na casinha Aquilo aqui Tava olhando pra... Nossa, que lag Ai, meu mãe não pode responder Legal, né? Quer saber que eu encontrei uma bala Escrita só o mais Bia Ai, meu Deus Paz Nossa, não Uau Aqui você escreve no chat na hora que você quiser escrever o cara colocou a lavra do menino porque é tarde não isso é um burro não aqui você que vai ajudar na ponte aqui que eu aqui ó pera aí que eu vou fazer aqui subir aqui batendo com a madeira me segue me segue me segue esse é um lugar que tem ano tem uma água você tem água aí vem cá se eu tiver água me segue se eu tiver água você me segue ai peraí que você não tem água não escreve no chat se você tem água do minecraft escreve se você tem água não tá peraí que eu vou fazer um lugar para mais isso que é um lugar que tem lá entra um monte de diamante você gostou desse minigame escreve aí no chat se você gostou desse minigame não tô brincando marcos quer dizer bia bia ter ninguém não vai para aí não 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 rapidinho depois eu vou te devolver rapidinho eu vou te devolver se você me empresta água aí se você me empresta água aí vai acabar o problema não beleza não quero emprestar água beleza vou partir para ela sozinha mesmo pode deixar eu preciso da sua ajuda não não quero diamante não quero o chapéu que é diamante na hora que ele tava O que é isso? Ai meu Deus, eu tô caindo no fim do mundo Mas eu caí na madrugada Meu Deus, como é bom, você vira louca Se não gostou desse minigame mesmo Escreve no shopping que eu não gostei Depois você vai se acostumando Que nem qualquer craft Eu não gosto Às vezes, eu não sei Mas Mas Às vezes, eu não gosto Tipo assim Ah, você me entende Eu sei Que tu me entenda Achei um lugar que tem pérola do fim Tô catando tudo Já tô fundo já Ah, eu caí no fim Não, cara Eu fiquei puto Não, não Doido, 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 doido Doido, doido 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 Doido, doido, doido Doido, doido Doido Oh, faz eu pegar esse trem Ah, eu acho que eu vou ficar com o ferro mesmo Você prefere ficar fundinho Ou pro ferro Eu queria te encontrar, mano Não sei onde você tá Eu queria te achar Mas você não tá por perto Ah, me segue Me segue Me segue Espera aí Que eu tô com lag Não, não pega Todas as flechas, não Vem cá Me segue Me segue Me segue Pega três pecs de madeira Se você pega três pecs Aí eu vou pegar três pecs Aí você vai ver O que eu vou fazer Aqui nem tem nada Aqui, aqui tem onde eu abri Pega três pecs Agora vem Ai, ai Agora vem pra cá Só que eu sei pra onde fica Que tem mais ferro Agora eu só desci três blocos aqui Pera aí Não pula aqui não Pronto Agora espera Cava aí do meu lado Você consegue ver no escuro? É? Por quê? E como é que você faz isso? E como é que você faz isso? Não, como é que você faz pra banir? E fica no chifre Custarei não roubar nosso jornalho Você já baniu com as pessoas Nossa, sem trouxer a mão É mal, hein, não? Como é que você já sai dessa casa Não é que você faz um trem louco E algo morrer E sai Tô brincando Não é melhor Nós fazemos uma jornalha Eu tava Senta Fica de shift Shift Ah, sabe que Gente, esses carinhos Algumas pornelas Cadeira Aqui, Tom Aqui Nós podia fazer um baú Caso nós morresse Olha, não Aqui, aqui não Aqui não Tô brincando Ah não, é eu que apertei a pessoa. Ai meu Deus, eu coloco uma tocha aí. Valeu. Você tá gritando rocha? Não pega tudo não. Não dá pra nós dois, o carro não é gostado. Eu quero fazer pelo menos uma picareta. Pode achar que eu vou fazer picareta pra nós. Vou dar um cheirinho aqui pra não ser picareta. Tem um ferro de baixo do seu pé. Você acha que nós deve ficar com o olho? Não, deixa eu mostrar o que eu vou fazer. Vou dar um cheirinho aqui pra não ser picareta. Que é isso que eu vou fazer? Me dá um cheirinho aqui então, já que eu vou te dar um cheirinho aqui. Esses redes tônicas, eles são importantes para fazer prontos. Tá. Agora a minera é um shift. Então o carinha é perto. Eu sei que vou... Eu sei que vou... Nossa, meu Mine tá com um lag. Então o Guarnet é perto. Shift, shift. Ainda dá pra ver seu nome. Por quê? Eu tô perto de você. Vem pra cá, que você vai acabar caindo aí. Ai, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Eu tô bugado. Eu tô bugado, meu Torre. Eu tô bugado, né? Eu tô bugado, eu tô bocado. Ai, desbuguei. Eu tô te avisando, você vai acabar caindo daí. Ih, o carinha pegou nossos ferros. Mentira. Já dá pra fazer dois peitoral pra mim e pra você. Eu vou fazer aqui. Deixa eu colocar mais um espelho aqui pra fazer. Não. Por que você só joga isso pra banir as pessoas? Oi. O quê? O quê? Ó, não deu pra fazer dois peitoral. Mas estão aqui, ó. Não, mãe. Desliga o ventilador, não. Você tá ventilando pra cima, você pra baixo. Não tá ventilando pra cima, não. Você é que quer desligar aí. Peraí, ó. Ele parou, a gente não tá com você. Você vai desligar pra baixo? Ah, você tá ventilando é pra nada, né? Calma, meu. Calma. Tá calor aqui, eu tô fazendo isso. Ó, Marcos. Deixa eu fazer uma fornalha. Ah, tu tá pegando o cerro tudo? Ah. Deixa eu fazer uma bota e um peitoral pra mim primeiro. Sério. Me dá um tanto aí. Me dá aí pra fazer um peitoral e um negócio aqui. Me taca aí o que você conseguir, você taca aí. Que eu vou ir aqui minerando. Ó, uma carne. Vai pegando aí na fornalha. Eu vou pegando mais ferro aqui. Nossa, aqui tem muito ferro. Essa eu vou ficar ferrado. Ah, não, não. Agora pode começar a ficar de shift. Pode ficar de shift. Chifte. Ah, não, velho. Vou fazer. Vou colocar mais um negócio aqui. Ai, peraí que eu vou fazer o peitoral pra mim uma bota. Eu sei que vou. Eu sei que vou. Deu pra fazer uma bota, uma calça. Vou fazer uma botinha pra mim. Eu sei que vou. Eu sei que vou. Eu sei que vou. Eu sei que vou. É um pouco pra mim uma bota, uma calça. só tem você de jogador sabia e é melhor que eu ficar de shift é sério tem um carinha vindo ele abaixou no shift também que eu sei olha quantos jogadores tem da equipe vermelha olha ele já tá com ferro aí vai me dando cobertura aí só pra fazer uma faca eu vou fazer minha espada arruma teu inventário tem um carinha aqui shift aí ajuda matei descobri a nossa caverna vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá onde eu tô vem pra cá fica aí fica aí aí tô me batendo matou ele mas valeu valeu nós ficou um bom tempo vivo vamos jogar um minigame que seja legal e eu tô aqui perto de você e eu tô aqui e eu tô aqui Mãe, o que você está fazendo de jato? Leva as minhas coisas preferidas. Bia, vamos no parkour. Parkour. Eu estou no lobby set.